Encontrei essa manga aqui, próxima a mangueira que caiu, e eu vou colocar ela aqui na nossa varanda e ver o quanto de passarinho a gente atrai para essa manga aqui, ela vai ficar bem aqui e nós vamos deixar a GoPro bem próxima e acionar pelo celular para ver se a gente grava os passarinhos no meu salão. Grava. 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 Grava.